Acho que um negócio desse, que tem essa capacidade, não ia ficar na mão da malavita, da bandidagem, pô, isso já virou business há muito tempo. Mas tem muito adolescente... Tem também. Tem também que... Tem, não, não tem... Eles, inclusive, são a massa de manobra desses caras aí, não é? Estão também, também são massa de manobra. Agora tem muito garoto, pivete, que é o batedor de carteira, mas tem o crime... É interessante isso que você tá falando aí, porque outro dia eu tava na... Eu tava, sei lá, navegando por aí, sendo um internauta, e aí eu vi uma matéria falando sobre perfis falsos no Twitter e tal, na época da eleição americana, pouco tempo atrás, e tinha vários perfis que eles tinham um engajamento alto, apesar de não ter muito seguidor, não seguir muita gente e tal, e eram perfis, assim, muito convincentes, mas era tudo perfil fake e que, pelo rastreamento lá, os caras chegaram que aqueles perfis eram tudo russo. Sim. Louco demais essa porra. Você tem a Moldávia, se não me engano, tem países, né, Macedônia, que isso é um negócio. Um cara tem um servidorzinho lá, o cara monta porradas de perfis falsos, o cara... Botes, o caralho é quatro. É um negócio. Pra contratar esse negócio faz como? É na Deep Web que os caras vão? Olha, eu vou dar o meu telefone, sem compromisso. Liga pra Fox. Só... Tem um cara chamado Felipe Neto. Não, você tem que ter conexões, cara. Monarx é Deep Web. Deep Web. Deep Web, assim, eu não vou lá. Eu sei que tem, eu acho que isso é uma das questões importantes, nós que trabalhamos no meio digital, nós temos que ter essa preocupação, não só por nós, pelas pessoas que assistem. Eu acho que a gente faz a internet do bem. Tem internet do mal, como tudo na vida. É, né, é, é, tudo, nada na vida é só bom. Tem a Coca-Cola normal e tem a Coca-Cola zero. Não, mas nada na vida é só bom e só ruim. O Oceano Atlântico, né, ele nos afasta da África, da Europa, ele, a gente pode morrer afogado, mas tem peixinho lá, a gente pode comer os peixes, a gente pode nadar, né. Cara, a internet é a mesma coisa, você tem que saber usar e realmente criar formas de proteger a sociedade da bandidagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí